Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de estatística básica voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de iniciarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso de agente educador do Rio de Janeiro. Então pessoal, aproveitem porque está acabando o segundo lote. Criamos aí um sistema de vendas em lotes. Teve na verdade a pré-venda, o primeiro lote, agora estamos no segundo. Daqui a pouco já vai virar e vamos passar para o terceiro. Não tem ideia pessoal, com certeza o preço vai aumentar um pouquinho. Então aproveitem aí o segundo lote. Estamos ainda no segundo lote. Não perca essa oportunidade. E no final da nossa aula, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso. O que oferecemos, você que ainda não sabe, você que quer estudar com a gente, vou trocar uma ideia. No final de cada vídeo, a gente sempre está fazendo isso para a galera que ainda não conhece. Ah, Marcão, já conheço, já sou aluno. Beleza. Mas a galera que não conhece, nós no Matemática para Passar, somos o curso. É o curso que mais cresce no Brasil. Então tem uma rotatividade muito grande de alunos. Por isso, não é nem que seja, ah, Marcão, está sendo repetitivo. Não, porque a galera vai chegando e a galera que não conhece é legal a gente falar, trocar essa ideia. Beleza? Show de bola? Simbora. Agora chegou o momento da nossa Dica MPP. Está aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, na minha página no Facebook. E sem mais delongas, está aí a nossa Dica MPP. Vamos lá. Considere os números tal, tal, tal. Como as alturas, né? Considere os números como as alturas em metros de 10 pessoas. Palavrinha mágica. A mediana das alturas dessas pessoas... Então vamos lá, pessoal. Para calcularmos a mediana, devemos tomar alguns cuidados. Primeira coisa, observar a nossa lista de dados. Então a primeira coisa é observar. A nossa lista de dados tem que estar sempre na ordem crescente. A nossa lista de dados, obrigatoriamente, tem que estar na ordem crescente. Do menor para o maior. Tem que ser uma lista organizada. Primeiro passo. Aí eu vou olhar aqui. Está tudo bonitinho. Ela está organizada. Então, primeira etapa já foi cumprida. Agora, a segunda etapa. Qual seria a segunda etapa? É saber se a nossa lista de dados é de ordem par ou se ela é de ordem ímpar. Se ela é de ordem par ou se ela é de ordem ímpar. Por quê? Isso vai influenciar no resultado. Se ela for de ordem par, o que seria ser de ordem par, Marcão? Ela tem uma quantidade par de elementos. Seria isso. O que seria ela ser de ordem ímpar? Ela tem uma quantidade ímpar de elementos. Essa é a ideia. Então, se ela for de ordem par, a mediana será dada através da média dos centrais. Se ela for de ordem par. Agora, se ela for de ordem ímpar, a mediana vai ser o elemento central. Ela vai ser igual ao elemento central. Ficou claro? O que é mediana, pessoal? Mediana é o cara que divide a lista no meio. Tá legal? Essa é a ideia da mediana. Então, vou olhar aqui. A minha lista é de ordem par. Por quê? Ela tem dez elementos. Então, se ela é de ordem par, a mediana será dada pela média dos centrais. Ou seja, desses dois caras que estão aqui. Por quê? Que é a média dos centrais. Porque a mediana vai estar exatamente aqui. Ela vai estar entre esses dois caras. Não tem dez pessoas? Não são dez pessoas? Então, cinco por um lado, cinco para o outro. A mediana vai estar entre esses dois caras. Por isso que é a média dos centrais. Ela vai estar entre 1,6 e 1,7. Aí ficou fácil. Fazendo aqui o cálculo. Média dos centrais. 1,6 mais 1,7. Vai dar 3. 1 vai dar 3,3. Dividido por quanto? Por 2. Isso aí vai dar 1,65. Isso vai dar 1,65. Então, a mediana seria quanto? 1,65. Olhando aqui as opções. Letra D. De dado. Está entre 1,6 e 1,7. Na verdade, não precisa nem fazer a conta. Não é porque eu não olhei para as respostas. Não precisava nem fazer a conta. Não precisava nem fazer a conta. Porque, com certeza, ela vai estar aqui. Entre 1,6 e 1,7. É o termo central. É o que divide a lista no meio. Mas foi legal para você ver como faz o cálculo. Beleza? Show de bola? Então, pessoal. Finalizamos aqui mais uma dica. Aqui o método realmente é para passar. Aqui temos a noção. Temos a ciência aqui. Temos essa noção bem clara. Que trabalhamos aqui com o sonho das pessoas. Então, a gente não para de estudar. A gente desenvolve métodos. Sempre buscando o melhor para vocês. Agora, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso. De agente educador. O que nós estamos oferecendo nesse curso? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Rapidex. Você que não conhece. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Primeira coisa é o investimento. Começamos com a pré-venda. Depois, passamos para o primeiro lote. E agora, estamos no segundo. Daqui a pouco, vai acabar o segundo. E passamos para o terceiro. Então, isso aqui não existe mais. Esquece isso aqui. Investimento do segundo lote. R$159,90. Marcão, vai ser o mesmo preço no terceiro lote? Claro que não. Vai ser mais caro. Está legal? O investimento aqui será maior. Com certeza. Vamos lá. O que nós oferecemos no nosso curso? Nosso curso. O aluno terá um curso de nivelamento. Um curso de nivelamento. Onde voltamos com toda aquela matemática básica. Lá da tia Teteca. Gotinhas do saber. Potência. Soma. Subtração. Divisão. Número com vírgula. Cara, a gente volta nisso tudo. Curso de nivelamento. Você tem que passar por isso. Você não pode pular essa etapa. Depois desse curso de nivelamento. O aluno passa para o curso teórico. Teórico. O que seria o teórico? Seria os assuntos que estão lá no edital. Só que o nosso curso é diferenciado. É tudo organizadinho. Por etapas. Está lá o edital. Separadinho, bonitinho, por etapas. E o nosso curso teórico, nele aplicamos o que? O método MPP. Que é um método que vai transformar. Que vai mudar a história da sua vida. Através dos relatos dos nossos alunos, temos a noção que está dando certo. Realmente estamos no caminho certo. Antes, a galera errava 9 de 10. Agora é o contrário. A galera está acertando 9 de 10. Ou até mesmo gabaritando. Através dos relatos. Está lá no depoimento. É só você olhar lá os depoimentos. Então, essa é a prova que estamos no caminho certo. E dentro desse curso teórico, já tem a prática de exercícios. A gente aplica o método, a teoria, o método, e já vai para os exercícios. Tem aplicação de exercícios. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que rolou um bônus. Rolou um bônus. Qual seria o bônus, pessoal? O bônus seria o seguinte. 5 simulados. 5 simulados interativos para você testar os seus conhecimentos. Só que esses 5 simulados é um treinamento real da prova. Tem um temporizador. Tudo bonitinho para retratar realmente aquele cenário de prova. Parece que você está fazendo realmente a prova. Pô, cara, treino duro, jogo fácil. Então, esses 5 simulados interativos vai ser, com certeza, a ponte para a sua aprovação. Nivelamento. Teórico. Simulados interativos. Aí, aqui, você vai testar os seus conhecimentos. E tem aquela adrenalina da prova, né? Porque tem um temporizador. Quando acaba o tempo, trava. Né? Aí você vai ter o teu percentual de acerto. Tudo bonitinho. E lá no final vai ter a correção. Você vai poder acompanhar a correção em vídeo. Beleza? Tirar todas as suas dúvidas. Enfim. Então, isso aqui é sensacional. Esses 5 simulados interativos. Além desses 5 simulados interativos, colocamos 7 apostilas. Com 560 questões. Comentadas. Comentadas. Para você. Beleza? Isso tudo aqui, pessoal. Né? O curso. E o bônus. E o bônus. Se fôssemos cobrar, está lá no site o cálculo. Daria mais de 400 reais. Só que hoje, você está pagando no segundo lote R$159,90. Por tudo isso. Tem até aqui o percentual de desconto. É só você entrar no site que você vai ver. Que está bugado aqui o meu telefone. Tá? Tem um percentual aí de desconto. Beleza? É só você olhar lá no site. E você também, pessoal. Tem... Ah, você deve estar perguntando aí. Marcão, como é que é o pagamento? Pode ser à vista. Né? Ou no boleto. Em dez vezes de R$15,99. Dez vezes sem juros, Marcão. Dez vezes sem juros. Ah, Marcão, vale a pena isso tudo? Eu que pergunto pra você. Vale a pena? Qual é a sua prioridade? Né? Passar no concurso? Então, reveja aí seus conceitos. Fizemos aqui o curso com muito carinho. Agora é com vocês. Tivemos um grande sucesso no curso do PAEI, da Prefeitura, né? Aqui do Rio de Janeiro. E agora não vai ser diferente no concurso de agente educador. Vem estudar com quem aprova. Vem estudar com a gente. Na descrição do vídeo, colocamos o nosso telefone, a nossa central de atendimento. É o nosso WhatsApp, né? De segunda a sexta, das nove às dezoito. Entre em contato com a gente, que com certeza vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Beleza? Não perca essa oportunidade. O segundo lote está acabando. E vamos juntos nessa. Pessoal, valeu. Mais uma dica. Fiquem ligados. Que virou uma constante aqui no Matemática Pra Passar. E vamos que vamos rumo à aprovação. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Fui.